Por acima de tudo o amor Bem, nós voltamos no terceiro bloco agora, querendo aprofundar e entender mais o que é pesquisa clínica. Doutor Zucca, com essa visão, esse amor que você tem por essa área, explica mais um pouco o que significa isso na prática. Na prática, senhor Henrique, a pesquisa clínica, ela é feita com, acho que é importante ressaltar para a população, ela é feita com bastante responsabilidade, a pesquisa clínica. A gente simplesmente não pega uma medicação e começa a sair testando nos pacientes. Tem várias etapas a pesquisa clínica, para a gente chegar até a fase final de comparar o que há de melhor com o que há de novo. A gente primeiro, igual o senhor tinha começado a falar mesmo, a gente começa não em seres humanos, mas a gente começa o que a gente chama de pesquisas pré-clínicas, aquela antes de fazer nos seres humanos. A gente começa a fazer em ratinhos ou às vezes mesmo na bancada do laboratório, ou às vezes até em cachorros ou em outros animais. Depois a gente passa para seres humanos, mas mesmo quando a gente passa, a gente ainda passa numa quantidade menor de seres humanos, para ter um controle muito adequado dos efeitos colaterais que essa medicação está causando nos pacientes, qual que é a dosagem máxima, que a gente chama esses estudos de fase 1, que são em poucos pacientes, para ver se essa medicação realmente é tolerada no ser humano. E se não é tolerada, a gente até para de fazer os experimentos. E depois a gente passa para uma segunda fase, até chegar nos estudos fase 3, que aí sim a gente compara o que há de melhor no mundo com as medicações que podem trazer mais benefícios ainda para o paciente. Então a pesquisa clínica tem várias etapas. Eu acho que esse momento, que era uma pergunta que o padre Fernando me ligou ansioso por essa pergunta, e eu acho que o Brasil inteiro gostaria de ouvir nesse programa e com as pessoas, com esses cientistas aqui, uma resposta de uma pergunta que é muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo, não é, padre Fernando? Sim, doutor Zucca, a pesquisa clínica, ela traz essa esperança. Agora, está tendo muito comentário sobre esse novo princípio, a fosfoetalonamina. O que o senhor tem para nos dizer? O hospital de câncer também vai entrar com essa pesquisa? A fosfoetalonamina, ela está causando tanta polêmica no Brasil, justamente porque ela não seguiu todos os passos... Bem a moda brasileira. Ela não seguiu todos os passos que deveriam ser seguidos. Ela pulou algumas etapas e começaram a ter relatos de melhora de pacientes, que a gente acredita muito, mas nenhuma publicação, nenhum dado científico, nenhum estudo clínico com os seres humanos foi feito com a fosfoetalonamina. É essa a grande questão e o que paira muito sobre os médicos hoje em dia. Ninguém gosta de prescrever uma medicação para o seu doente que ele não sabe qual o efeito que ela tem. Eu acho que isso que gera a angústia. E se ela está aprovada pela Anvisa? Por esse motivo ela não está aprovada pela Anvisa. Então é claro que a gente espera que qualquer medicação, que ela vá trazer o bem para o meu paciente. É isso que eu espero de uma medicação. E não é isso que eu espero de diferente da fosfoetalonamina. Mas eu também espero que ela seja feita os testes, que siga todo o protocolo... Que seja comprovado cientificamente. Que ela faça a diferença. Então é isso. E a gente sim vai participar de um estudo. Nós estamos no estudo. Nós estamos no estudo. Ainda não tem data para início do estudo. São pacientes específicos que vão fazer. Não é qualquer um que pode fazer parte da... Doutor Zucca, e é para todo tipo de câncer ou é um câncer específico, um tumor específico, esse tipo de droga? Por ela não ter passado ainda por nenhum experimento, nenhuma fase, a gente vai testar em todos os tipos de câncer. Certo. Em todos os tipos de câncer. Mas a gente vai resguardar a fosfoetalonamina, vai deixar para usar a fosfoetalonamina no paciente, sabendo que não tem nenhuma outra medicação melhor do que a fosfoetalonamina. É isso que a gente precisa deixar claro também para os nossos pacientes, para a população. Se a gente, como médico, sabe que existe no Brasil alguma coisa melhor, a gente vai, cientificamente comprovado, a gente vai usar. E vai deixar para oferecer a fosfoetalonamina quando não tiver nenhuma outra... Como não tem uma prova científica, a gente não pode pegar a ciência e ignorar para poder prescrever. Vocês podem ser até incriminados por isso, né? Sim. Qualquer paciente que tomar um remédio que não esteja aprovação, ele tem o direito de pedir indenização para o médico, para a instituição, isso é muito grave. Mas eu, particularmente, fico ansioso e querendo para que isso pudesse caminhar rápido, porque nós compramos na área de quimioterapia mais de 10 milhões de medicamentos por mês. É muito dinheiro de medicamento. E esse, sem dúvida, seria um produto que jogaria para baixo os preços. É um preço... é um produto que me parece que vai também trazer para baixo os valores desses tratamentos. O tratamento mais caro de medicina que existe no mundo são os tratamentos quimioterápicos, né? E cada vez é uma droga mais cara. De repente aparece uma droga que pode ter efeito, e estamos rezando para que seja verdade, e que possa jogar brutalmente para baixo os custos. Porque nós não sabemos onde vai parar os custos desses hospitais de câncer. Então, é elevadíssimo os custos, né? E... então, é um... a gente está fazendo uma torcida, eu, particularmente, estou torcendo que essas pesquisas... E essas pesquisas demoram quanto tempo, por exemplo, mais ou menos? A pesquisa, especificamente, da fossa e tessilonamina, ela vai requerer um número um pouco até menor de pacientes, são 100 pacientes, que quando a gente completar, a gente consegue fazer a análise nesses pacientes. Provavelmente, em seis meses, após o início do estudo, a gente vai ter mais ou menos um... os dados para divulgação. Então, é bastante rápido. Que nós precisamos dela vir rapidamente, que nós vamos quebrar até o fim do ano, quebra todas as instituições de saúde no país, e muito mais, vamos quebrar as instituições que... que como nós, que atendemos 100% SUS, eu estou vendo todo mundo já diminuir metade do atendimento... do atendimento do SUS nas instituições, e quem sabe seria uma benção se essa droga realmente tivesse um efeito e pudesse produzir em escala, e... enfim. Nós estamos na torcida aí para que isso seja verdade. E você, doutor Zé Humberto, como é que você acha desse processo, que, no seu ponto de vista, lá no Ministério, estão torcendo no Conselho Nacional de Saúde? Henrique, na verdade, a postura da comissão não é nem torcer, nem torcer a favor, nem contra. É promover a pesquisa de uma forma séria, porque até agora, o que se fez nesses últimos anos foi distribuir a pílula sem um critério científico, ou seja, a gente não conseguiu medir isso. Sem embasamento. Sem embasamento. O que a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa espera é que, de fato, seja feita uma pesquisa séria para trazer os resultados para a população. Mas, particularmente, já foram feitos alguns estudos com a fósforo e talonamina, não em seres humanos, mas recentemente liberado o resultado de estudos feitos in vitro, ou seja, no tubo de ensaio. E no tubo de ensaio e com células vivas, aparece que a fósforo e talonamina não teve um resultado muito satisfatório. Isso não quer dizer que não vai funcionar em seres humanos, mas já diminui bastante a chance dessa pílula ter uma eficácia em seres humanos. Vamos esperar e ver o que vai acontecer agora com essa nova pesquisa. Ela está sendo coordenada pelo ICESP, o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Foi um pedido do governador, do Geraldo Alckmin, e o hospital está colaborando com o governo, com esse estudo do ICESP, para responder, trazer essa resposta à população, que é urgente. Aí, padre Fernando, estamos com esperança aí, que tomara que possa vir. Isso é quase como um milagre, se você é um remédio com um custo muito mais barato, muito mais simples e dar acesso para toda a população pobre ter direito de ter uma chance igual aos ricos, que essas drogas caras que existem em primeira linha, eu vejo aqui no hospital um câncer de mama de uma mulher com câncer avançado, em dois anos ela custa, de tratamento dela para o hospital, custa em torno de 150 mil reais um tratamento de câncer de mama, e um câncer de mama avançado, fase 3, e uma mulher. Nós só estamos de duas mil mulheres por mês aqui no hospital. Imagina quanto significa tudo isso. Então, a gente está aqui. Nós temos, graças a Deus, a chance de poder também participar nesse processo, e quanto antes, doutor Lucas, isso acontecer, seria muito importante para o nosso paciente, para a nossa instituição, e espero que a ciência nos ajude nisso. E para nós fazendo a nossa parte, nós vamos, como diz, também rezar mais, para que Deus ouça o clamor de toda a oração de todos nós, de que acelere esse processo. Quem sabe nós podemos baixar nossos custos muito com isso, e oferecer uma chance de cura, em alguns casos, em outros não, mas quem sabe. Mas o hospital tem esse viés. Ele é um hospital que tem uma seriedade imensa na proposta dele, ao ponto que agora, nós vamos, esse programa deve estar indo no ar por volta de meados de maio, mas nós podemos relevar que nós estamos à véspera de receber agora um congresso mundial, que eu queria que você, Zé Humberto, desse uma pinçada, mostrasse o que significa isso, nós estamos terminando o terceiro bloco, qual é o orgulho que nós tivemos de participar do Atlas e desse congresso, que é uma coisa mundial? Bom, o hospital, ele tem cada vez mais participado de atividades fora do país, tendo feito parceiros nos Estados Unidos, na Europa. Recentemente, o hospital fez o lançamento do Atlas do Câncer, em São Paulo, que é uma parceria com a American Cancer Society, com o IARC, que é um órgão da Organização Mundial da Saúde que trata de assuntos de câncer, e também da União Internacional de Controle do Câncer. É uma publicação muito importante, disponível de forma gratuita na internet, basta acessar o www.atlasdocancer.com.br, você vai baixar esse material gratuitamente. E outra felicidade que a gente tem agora, é de receber no Brasil o que a gente chama de GAP, que é o Programa Acadêmico Global. Vai receber mais de 30 instituições internacionais, irmãs do MD Anderson, em Houston. Nós somos também instituição irmã do MD Anderson, e o Brasil foi escolhido como a sede desse congresso aqui este ano. Quer dizer, é um congresso mundial. Congresso mundial. E parte desse congresso vai ser feito aqui em Barretos. Os dois primeiros dias vão ser feitos aqui em Barretos. A gente tem o orgulho de receber o presidente do MD Anderson aqui, o presidente de outras instituições de tratamento de câncer no mundo. Isso é um reconhecimento à seriedade do hospital, no seu tratamento, e também na parte de pesquisa. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês, o orgulho, dividir esse orgulho com vocês, que a gente está sendo escolhido pelo mundo inteiro como um centro de medicina de alta performance, de seriedade, reconhecido, e que todos os presidentes desses grandes centros do mundo inteiro vão nos prestigiar, estar junto conosco na etapa dos dias que vão ser o congresso aqui em Barretos, que o programa já deve ter acontecido, o congresso, quando apresentar esse programa, que está gravado. Mas nós queremos compartilhar com vocês o orgulho de nós ter uma estampa, nós temos o crédito da medicina mundial nos prestigiando e nos visitando. E tendo uma etapa de discussão muito importante desse processo na cidade de Barretos, na instituição chamada Hospital do Amor. É isso que eu queria dividir com vocês, o orgulho de nós ter uma seriedade, profunda seriedade na medicina, e por isso nós estamos sendo agradeciados de ter sido, esse ano 2016, com reconhecimento do mundo inteiro a respeito do nosso trabalho. Eu queria dividir isso com vocês e agradecer vocês que têm nos prestigiado, nos ajudado, e que esse ano é um ano muito difícil para nós, mas para o Brasil inteiro, mas para nós muito mais difícil, porque nós vivemos de 100% de receita do SUS, que não paga nem a metade quanto custa um tratamento. É um país que não é sério, não tem responsabilidade com a saúde. E por isso nós dependemos de vocês, que vocês continuem nos ajudando e que Deus nos abençoe para mais enfrentar essa grande dificuldade que nós vamos passar esse ano. É isso que o programa tinha para oferecer para vocês, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de visão sobre o que é a visão de câncer para o Hospital de Câncer de Barretos. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor